Vamos ao texto, Evangelho de João, capítulo 11. Dando continuidade ao texto pregado, domingo passado, nosso irmão Felipe aqui que trouxe a palavra expositivamente, e ele pregou até o verso 37, correto irmãos? Estão lembrados? Agora continuaremos do verso 38 ao verso 45. Primeira leitura sempre feita na versão King James, 1611, e depois eu passo aqui para King James atualizada, que muda algumas coisas, algumas colocações aqui. Então João, capítulo 11, verso 38 ao 45, diz o seguinte, Jesus, pois novamente comovido em si mesmo, foi ao sepulcro, era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Verso 39, disse Jesus, tirai a pedra, Marta, irmã daquele a qual estava morto, disse-lhe, Senhor, a essa altura ele cheira mal, porque ele ainda está morto, porque ele está morto há quatro dias. Verso 40, disse-lhe Jesus, eu não te disse que, se tu creres, verás a glória de Deus? Verso 41, então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto, e Jesus, levantando seus olhos, disse, pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. 42, eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, eu disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. Verso 43, e tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Verso 44, e saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e a sua face envolta em um lenço, disse-lhes Jesus, desatai-o e deixai-o ir. 45, então muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e que haviam visto as coisas que Jesus fizera, creram nele. Então está aqui a passagem que será pregada nesta noite. Vamos orar? O homem da palavra, assim como de culto, na sua inteireza, necessita do Espírito Santo nos trazer clareza, nos ajudar. Então que você ore junto comigo, irmão, para que o Espírito trabalhe nos nossos corações, que haja conversões, ore por isso também, seja através da internet, aonde seja, que a palavra de Deus, ela tem esse poder. Então que possamos pedir que Ele efetue salvação no nosso meio. Amém? Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, neste momento nos rendemos, diante da autoridade das Escrituras. Nos rendemos, Deus, através daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor já está fazendo através deste meio. Pedimos que o Teu Espírito esteja nos comunicando e aplicando os princípios da mesma em nossos corações. senão, Deus, serão apenas palavras e os homens, por si só, não conseguem entendê-la. Pedimos que o Senhor nos santifique, te pedimos, Deus, que o Senhor nos confirme na fé diante das Escrituras. nos ajude, Senhor, que este pregador, Pai de amor, que reconhece o quão miserável é, o quão pecador é, seja um instrumento em Tuas mãos pela graça. Por Cristo, que morreu naquele madeiro e conquistou todas essas bênçãos para o Seu povo. Que o Senhor comunique mais uma vez a Sua palavra, Senhor. É o que te pedimos e oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amados, chegamos no clímax, chegamos no ápice do milagre. Até então, o capítulo 11 foi abordado em algumas partes, aonde Jesus recebeu a notícia e estava em uma betânea além do Jordão. Ele ainda permaneceu dois dias no local. Até então, Lázaro, estar quatro dias morto, ele chegou na betânea próxima de Jerusalém. Então, apenas para fins geográficos e para nos situarmos no que estamos falando, existem duas betâneas, dentro do próprio capítulo 11. Jesus agora já está na betânea próxima de Jerusalém e as pessoas ali estão enlutadas. Teve um encontro inicialmente com Marta, aonde ela expressou a sua fé, uma declaração linda que ela fez no verso 27. Mas, ao mesmo tempo, ela demonstrou as suas fragilidades. Ela demonstrou uma certa incredulidade. Ela demonstrou uns sentimentos que invadiam a sua fé e, assim, ela fez algumas declarações que não foram realmente exaltadas por Cristo. Posteriormente, nós vimos Marta com os mesmos dizeres. Então, isso nos indica que elas estavam em sintonia. Senhor, se estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. As duas falam a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos Maria se prostrando aos pés de Jesus e reconhecendo o seu senhorio e a fé que ela tinha no mesmo. Agora, irmãos, estamos diante do milagre. Estamos diante do ponto máximo dessa passagem, aonde realmente Cristo irá demonstrar o seu poder sobre a morte. Este texto, para nós, amados, é um texto de suma importância. Tudo que tange à ressurreição é onde está a nossa esperança. Se Cristo não houvesse ressuscitado dos mortos, seria em vão a nossa reunião aqui. Os fatores que nos diferenciam das pessoas é que nós temos esperança além da morte. A nossa fé, ela se estende além desta vida. E se Cristo realmente nos tivesse vencido a morte, a nossa esperança seria vã. E hoje, este fato será confirmado para nós. Através da autoridade das Escrituras, através do que ela nos diz, o milagre irá ressaltar este poder divino. Também, ao mesmo tempo, como uma boa palavra, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, esse ponto aqui servirá como a última chance para muitos judeus. Será a tampa do caixão para muitos. Porque a partir daqui, entrando no capítulo 12, entraremos na Páscoa, e a última Páscoa de Cristo, a paixão de Cristo, aonde Ele será crucificado. Então, essa será aqui uma das últimas manifestações de Cristo no Evangelho de João. Que você esteja atento para um ponto crucial da sua fé. Aqui está envolvido tudo o que nós queremos. Cristo, seu poder sobre a morte, e a confirmação da nossa esperança. Vamos entrar no texto para entendermos melhor sobre isso. Verso 38. Utilizando agora a versão atualizada da King James, diz o seguinte, então, novamente Jesus se indigna em seu espírito. E como ouvido, dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada. Então, perceba, amados. O texto diz, então, novamente, Jesus se indigna em seu espírito. E não só se indigna, ainda está como ouvido. Por quê? Se vocês resgatarem no último sermão, vocês vão perceber, por exemplo, no verso 35, que ele chorou. Mas antes, no verso 33, diz o texto aqui que ele se agitou, se conturbou com aquela situação. Qual situação que ele se deparou? Com as pessoas chorando. Veja o verso 33, o que diz. Quando Jesus, pois, viu chorar, e choravam também os judeus. Sim, aqueles mesmos judeus que não criam nele, estavam chorando. As carpideiras contratadas, aquela grande caravana de choro. Como a viúva em Naum. Lembra da viúva em Naum, que teve o seu filho ressuscitado? Estava lá, aquela caravana. Ele viu isso e disse, no verso 34, onde o pusestes? Eles disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Verso 35, Jesus chorou. Se você fizer um comparativo do verso 33 com 35, você vai pensar, ou ele ficou, esse conturbou-se, comoveu-se, é algo puramente sentimental, você ou se interpreta dessa forma, ou você busca o verdadeiro significado, do que ele ficou aqui, agitado. A palavra que o nosso irmão trouxe aqui no grego para indignou-se, ou agitou-se, é taraço. E taraço é, simplesmente, bufar. É utilizado, em algumas passagens no evangelho, como exprimir uma advertência severa. Olhem, não façam isso. O agitou-se aqui, então, conforme o evangelista, é que Jesus, ele não se agradou da situação. Ele olhou para aquelas pessoas chorando, e ele não se agradou. Isso deve ser ressaltado no texto. O agitou-se aqui, devem nos trazer, porque, amados, uma coisa que eu sempre digo aos irmãos, é que toda a reação de Jesus, você olha para os evangelhos e vê Jesus se comportando diante de um fato, aquele comportamento de Cristo é para mim o meu exemplo. É para mim uma base de como eu devo me comportar também. aí você pensa, poxa, então Jesus, ele está sendo insensível com a situação? Não, amado. Jesus, ele não está olhando simplesmente para o fato de que Lázaro morreu. Afinal, ele já havia dito no verso 15 que estava contente por causa dos discípulos de que ele não estivesse ali. para que creiais, no entanto, vamos até ele. Ou seja, a morte de Lázaro era motivo de alegria para Jesus. Alegria. E depois ele está chorando no verso 35. Então é lógico, se você respeitar o contexto da narrativa, esse choro de Jesus não é por causa da morte. Por que é então, pastor? Vamos ver. Antes disso, a palavra aqui, novamente, Jesus se indigna. Ela é uma palavra diferente, ela vem do grego embri maomai. O que significa? Uma séria a de uma estação instruir com rigor, criticar duramente. Como eu disse no verso 33, ele utilizou uma palavra semelhante, bufar, diante da cena. Jesus ficou cheio de indignação e ao mesmo tempo comovido por tal condição daqueles homens, tais sentimentos de Cristo estava voltado para a condição dos homens. A condição dos homens colocou aquelas irmãs em desespero. A condição do homem colocou aquelas pessoas num choro descontrolado. mesmo diante de palavras de promessas fortíssimas, a qual ele já havia enviado pelo mensageiro, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Mas essas palavras nos parecem diante da narrativa que entrou num ouvido e saiu no outro. A condição do coração humano indignou Jesus. e ao mesmo tempo que ele viu essa incredulidade a ponto de descartar as promessas que ele fez, ao mesmo ponto ele chora, ele se compadece. Por quê? Porque ele sabe a raiz das nossas desilusões. Ele sabe a raiz da nossa incredulidade. E diz o texto amados que ele se dirigiu ao sepulcro. Mas antes amados eu te pergunto para que você entenda e responda algumas perguntas para entender essa indignação de Jesus. O que levou as irmãs Marta e Maria a fazerem declarações desastrosas? Verso 21 Marta disse Senhor se tu estivesse aqui meu irmão não teria morrido. Ou seja Jesus precisa estar presente para curar levantar o morto. Quem é esse a qual ele está de frente falando? Verso 24 vemos também quando ele fala que irá ressuscitar o irmão dela. Olha o que responde Marta eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja eu creio numa ressurreição futura mas eu não creio numa ressurreição agora. Como se Cristo fosse limitado no seu agir. A pergunta é o que levou ela a fazer esse tipo de argumento esse tipo de argumentação? Qual é a raiz? qual é a raiz de olhar para Cristo e enxergar ele limitado? A não ser o pecado que está dentro de nós irmãos. E eu pergunto a você será que você não limita Cristo às vezes? Ou todos os dias? Será que certos problemas se tomarem conta da sua vida você não vai começar a ter Cristo como limitado no seu agir? Ter Cristo como limitado é simplesmente falar ele não está comigo ele não está cuidando ele se esqueceu de mim essa situação está fora do controle eu te pergunto o que está fora de controle de um Deus que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra? O que? Marta Maria este povo enlutado muitos que não criam nele tinham algo em comum o pecado Cristo chora no verso 35 devido a condição pecaminosa do homem e outra pergunta que eu te faço a morte de Lázaro para o homem representa o que? O que é a morte? O que realmente levou Lázaro a morrer? O pecado o fator é comum em todos os âmbitos dessa passagem e Cristo se comove justamente por isso amado você deve olhar essa passagem do prisma de Cristo e não estou querendo dizer que você pode ser Deus para ter o prisma de Cristo mas conforme os relatos bíblicos ele era o verbo o lobos estava com Deus desde o princípio quando Deus se envolveu na criação do homem como que ele criou o homem? Para ser eterno sem pecado para glorificar a Deus todos os dias da sua vida aí ele se depara com a situação aqui dos enlutados de Marta e Maria e do próprio Lázaro você acha que Cristo não pensa amados esse não era o plano de Deus o plano de Deus é para que o homem se mantesse íntegro porque Deus não se contenta não se agrada com o pecado por mais que tudo isso esteja dentro dos seus decretos mas o caráter benéfico de Deus é contrário ao pecado então logo um ser humano morrer em consequência do pecado porque foi a condenação imposta lá em Adão e nós somos representados por Adão é justamente a morte então quando Cristo olha para aquilo vê a condição daquelas pessoas pessoas que não creem nele pessoas que não estavam depositando a sua confiança plena nele ele pensa não é para isso que eu estou aqui não é para isso que vocês foram criados porque conhecer a Cristo é se entregar a Cristo é confiar plenamente em Cristo o que se esperava de Marta e Maria mesmo reconhecendo que elas tem a fé genuína mas o que se esperava ela senhora Deus te deu toda autoridade você é um ungido de Deus você tem todo o poder nos céus e na terra eu confio e sei que você fará o melhor ponto mas elas foram adiante elas foram impulsionadas pelos sentimentos irmãos isso é um ponto de alerta para nós porque a reação de Jesus já nos fala qual é a reação que ele tem com você quando você reclama quando você o limita quando você não aceita determinados fatos na sua vida se Jesus se agitou por dentro ou seja uma reação contrária a situação imposta ele não se agrada de nós quando nós olhamos para os acontecimentos e circunstâncias e os sentimentos nos dominam isso te faz limitar o poder de Cristo irmãos isso de certa forma representa você retirar a sua soberania sobre os fatos amado ou você crê que ele sustenta todas as coisas ou não você não deve oscilar irmão a exortação aqui é que nós não podemos oscilar a exortação é para que sejamos sóbrios vigilantes de que forma a permanecer convictos do que ele disse e ele disse que essa morte não era não era penosa era para a glória de Deus e a mesma coisa ele nos diz hoje se mantenham sóbrios vigilantes o que é ser sóbrio irmão sóbrio é não ter nada que afete a sua conduta nós acabamos de cantar o salmo 142 vários fatores tentaram direcionar a conduta de Davi correto mas como ele se manteve firme o senhor é o meu refúgio eu confio em ti a mesma coisa é o que se espera deste povo aqui relatado e de nós e comovido dirigiu-se ao sepulcro suspirando indignado por causa do pecado porque a natureza de Cristo é santa e comovido também porque ele se compadece de nós dessas nossas fraquezas Jesus se encaminhou para o túmulo não como espectador ocioso mas como um campeão que se prepara para destruir toda espécie de incredulidade e por isso não deve surpreender-nos que ele gema uma vez mais pois a violenta tirania da morte a qual tinha que vencer é posta diante dos seus olhos penso que já pensava na sua própria morte a situação de Lázaro já estava remetendo a Cristo a sua própria morte o Getsemane onde ele suou sangue já estava ali expressa na situação de Lázaro ele já estava se aproximando já está se aproximando dos seus últimos dias de ministério da grande páscoa onde ele é crucificado então ali amados eu imagino que Cristo traz essa comoção ele se compadece das pessoas que estão escravas que necessitam dessa libertação e ele sabe muito bem que essa liberdade vai vir através do seu sacrifício da sua passividade em obedecer ao Pai e o narrador aqui no caso João ele diz nos situa de como era esse local era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada era um túmulo e tinha uma forma de caverna uma câmara escavada em uma rocha então pense numa numa caverna propriamente dita e onde era colocado uma tampa de pedra uma rocha e isso era colocado para afastar os animais os chacais lobos de adentrarem essas câmaras e ali se alimentarem do próprio corpo das pessoas Cristo está indo para esse local triste para esse motivo de desestabilidade das pessoas isso nos representa muito irmãos no ano de 2021 muitas pessoas tiveram ou a sua própria vida ou um parente muito próximo no fio da navalha da vida próximo da morte e aí você tem então talvez você aqui tenha essa experiência como você reagiu eu tive minha própria sogra operando do coração uma cirurgia muito drástica pesada os médicos falam analisam o risco minha própria esposa teve que assinar termos na cirurgia dela como nós reagimos como que fica os nossos sentimentos uns tiveram filhos e às vezes nem pega o filho porque já nasce com algum problema o que que passa na cabeça o que que o seu sentimento leva você a reagir porque o fator aqui é morte a morte ela é algo que as pessoas querem fugir irmãos você tem medo de morrer? a maior incoerência é um cristão declarado ter medo de morrer sabia disso? a maior incoerência para um cristão é ter medo da morte a morte para um cristão é anfitriã ela te pega nos braços e te entrega para Cristo o que você mais deseja como nós reagimos e é pra lá é pra esse momento é pra esse sentimento que Cristo está levando essas pessoas por isso que ele diz onde o puseste como se ele não pudesse saber amados ele deseja que as pessoas o encaminhem até lá vocês vão perceber no texto que ele está envolvendo as pessoas um milagre Cristo está envolvendo porque ele quer que você veja a sua condição verso 39 determinou Jesus tirai a pedra previniu-lhe Marta segundo a minha versão ou disse-lhe Marta irmã do falecido senhor ele já cheira mal pois já se passaram quatro dias Jesus então chega até o local e ele emite uma ordem tirai a pedra Cristo tinha poder para destruir aquela pedra ele não precisava de ninguém mas perceba que ele fala para as pessoas ali tirem a pedra as pessoas como Marta aqui totalmente contrária ao que ele está para fazer perceba a fragilidade de Marta eu imagino as pessoas tendo que abrir aquele túmulo e Marta falando está fedendo o cheiro é ruim Cristo está falando tire a pedra e as pessoas falando está cheirando mal um exemplo claro de limitar Cristo a palavra nos diz creia a palavra de Deus nos diz prossiga mas nós não mas é difícil não mas é complicado mais A mais B mais C engraçado irmãos que eu percebo que as pessoas elas gostam e são aptas e prontas para elencar problemas ah mas pastor se fizer assim vai dar errado nisso 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 às vezes elas trazem três quatro cinco problemas mas quando é para trazer soluções são poucos que conseguem trazer dois ou três pontos positivos que podem ser feitos que solucionem todos os problemas isso tem raiz irmão isso tem origem Jesus falou tirar a pedra e quem está falando aqui é o sustentador o criador de todas as coisas quando Jesus realizava milagres ele não desperdiçava o seu poder irmãos e somente Deus pode dar vida aos mortos mas os homens podem mover uma pedra da boca do túmulo então Jesus ordenou que eles fizessem isso e observe amado a brevidade da ordem tirem a pedra previniu-lhe Marta irmã do falecido ou disse-lhe mas a forma que ela disse é uma forma de prevenção concorda? oh Jesus está cheirando mal ou seja é melhor não fazer isso aí Marta passa a argumentar a partir de um pressuposto sua fé fraca e misturada com sentimentos como eu já disse e sentimentos pecaminosos que se tornaram pecaminosos lhe leva a argumentar com base na sua debilidade quando nos encontramos em momentos em que nossos sentimentos desequilibrados tomam lugar da nossa razão ou seja se perdeu a sobriedade o melhor a se fazer é ficar calado e obedecer amados aqui está um exemplo claro de conduta que agrada a Cristo porque a que agrada a Cristo é contrária ao que está escrito o momento difícil chegou na sua vida e certamente virá neste mundo nesta vida terá as aflições o que você deve fazer? desespero? aí vem o dia mas agora vou perder emprego vou vai ter a conta para pagar tem isso tem aquilo tem aquilo outro aí você começa a elencar os problemas mas se você é crente em Jesus Cristo quem é que está com você até o último dia quem é que conhece todas as coisas senhor diz Marta ele já cheira mal pois já se passaram quatro dias você está vendo o porquê que ele se indignou? você está percebendo o que que levou ele a chorar também porque essa condição aqui é triste a ponto de fazer Cristo chorar porque o motivo é o mesmo é o mesmo Marta voltou sua atenção para o que? para as palavras do verso 4? quando Jesus ouviu isso ele disse esta enfermidade não é para a morte mas para a glória de Deus para que o filho de Deus seja glorificado por ela é com base nisso que ela fala aqui no verso 39? não não é isso os olhos de Marta estava no cadáver do seu irmão não para o vencedor da morte ali amados ela tinha duas opções ou ela olhava para o morto de quatro dias fedendo ou ela olhava para o vencedor da morte ao qual já tinha falado muitas coisas e agora ele fala tirai a pedra o evangelista registra essa objeção de Marta para enfatizar a grandeza do milagre sua preocupação a de Marta era o cadáver do seu irmão há quatro dias no túmulo no túmulo e teria começado já segundo ela a se decompor naturalmente os judeus não embalsamavam amados o corpo para que você entenda o que que Marta está olhando porque os egípcios eles embalsamavam o corpo com muitas ataduras com muitas especiarias mas os judeus também faziam isso mas de uma forma mais simples a ponto de quatro dias não suportar o odor vocês já viram em documentários históricos quando entram lá naquelas catacumbas e tiram lá as pessoas embalsamadas as múmias né amados a presunção de Marta é clara no texto ela evidentemente assumiu assumiu que Jesus queria dar uma última olhada no corpo do seu irmão ela no entanto ficou horrorizada com o pensamento de ver e sentir o cheiro e principalmente se deparar com o corpo em estado de decomposição do seu irmão não é isso que ela está olhando o que levou ela a argumentar desse tipo a prevenir de Jesus cheira mal ela estava pensando que ele ia ressuscitar não no mínimo quer dar uma olhada no corpo quatro dias acabou lembra que eu falei aos irmãos e ênfase no quarto dia de que até o terceiro dia os judeus eles criam que poderia ressuscitar a alma voltar para o corpo isso era uma crença judaica mas quarto dia acabou para eles ou seja o costume da época os ritos da época limitou Jesus amados isso surge da onde da debilidade da fé distraídos de várias maneiras digladiamos conosco mesmos e enquanto estendemos uma mão para rogar a Deus sua assistência sua ajuda com a outra mão a mesma assistência que prontamente nos é oferecida queremos anulá-la aliás Marta não falou com falsidade quando diz eu sei que tudo quanto pedires a Deus ele dará porém uma fé confusa e de pouca valia a menos que ela entre em ação quando chegarmos às vias de fato a declaração que ela faz que sabe que tudo que Cristo pedir a Deus olha só o verso 22 agora sei tudo quanto pedires a Deus Deus te considerar é a mesma Marta que disse isso é a mesma Marta que está falando fede cheira mal aqui está nítido diante de nós uma fé confusa uma fé que não é sóbria que não é vigilante verso 40 olha como Cristo se compadece de nós irmãos e antes de ler eu queria resgatar na sua mente quantas vezes ele já confirmou reafirmou que ele estava no controle da situação mas Cristo por se compadecer e entender as nossas fraquezas ele não para de nos encorajar encorajou a Jesus ou disse Jesus eu não te falei que se creres verás a glória de Deus uma pergunta que você já deve fazer aí que você que já viu a exposição até aqui quando que ele falou isso não tem no texto correto não tem desse jeito aqui eu não te falei se creres verás a glória de Deus ele disse no verso 4 que a enfermidade não era para a morte era para a glória de Deus mas obviamente isso implica que era necessária a fé naquilo que ele disse amados o verso 40 é tão especial para nós que demonstra o caráter de Cristo sempre pronto a nos ajudar nas nossas fraquezas o caráter de Cristo que está sempre pronto a nos relembrar do que ele disse amados a fé de Marta oscilou por um momento então a fim de fortalecer a fé de Marta Jesus resumiu o que já lhe disse antes no verso 4 no verso 23 no verso 25 no verso 26 tudo isso é sumariado nas bregas palavras eu não lhe disse que se você crer verá a glória de Deus isso é um incentivo para nós que somos assolados que somos constantemente submetidos a testes braão pega seu filho e mata mas é o filho da promessa mata seu filho teste o pessoal está bom sai daí vai lá para morrer teste tudo dentro da providência em nossas vidas André sua esposa vai passar por uma cirurgia teste sua mãe seu marido vai passar por uma cirurgia pode morrer teste e aí amados a exortação é se creres se creres verás a glória de Deus e ele fala eu não te disse esse não te disse também é um puxãozinho de orelha eu não te disse você não está ouvindo todo domingo você não está na bíblia na sua casa não está escrito aí eu não te disse ou seja qual é o motivo da sua instabilidade é falta de recursos é falta de meios de graça a igreja está aqui irmãos toda quarta abre toda sexta abre todo domingo abre e a bíblia na sua casa está lá eu não te disse ele reprova a desconfiança de Marta por não solicitar solidificar perdão uma esperança suficientemente vigorosa em relação a promessa que ela ouvira é evidente à luz desta passagem que algo mais foi dito a Marta que o João não relatou essa conversa entre Jesus e Marta teve mais detalhes eu não te disse se creres Deus está pronto a atender a fé aqui nós vemos o envolvimento da responsabilidade humana juntamente com a disponibilidade de Deus que é poderoso em nos atender isso aqui já nos ensina tanto isso é expresso não só porque a fé abre os nossos olhos não a nossa fé prepara o caminho para o poder de Deus Deus nos dá a fé não é apenas para nos salvar irmãos que isso é maravilhoso isso é graça Deus não nos dá a fé apenas para nos lançar nos atrair até Cristo a fé ela tem uma implicação prática no dia a dia a fé ela prepara o caminho para o poder de Deus pastor mas isso não é contrário a soberania de Deus que não depende de nada do homem não meu irmão porque ele Deus ama envolver os fiéis na sua obra existe orações irmãos que Deus ama atender existe orações que agradam tanto a Deus que parece que é instantânea a resposta amados como diz como diz o salmista abre bem tua boca e eu a enxerei buscar-me eis e me encontrareis Deus ele quer ver essa fé em prática e ele está disposto amado a agir mediante esta fé as pessoas amados e muitos calvinistas descartam isso amados tem momentos na expressão dos decretos eleição deixa isso lá na eternidade meu amigo você foi colocado numa linha temporal você foi colocado em uma igreja você foi te dado uma vida foi te dado parentes foi te dado trabalho para que em meio a isso você glorifique a Deus mas para ver a glória de Deus é necessário crer desenvolvam a salvação de vocês o que que é isso é colocar a fé em prática meu irmão a fé não é algo subjetivo e morto dentro de nós a fé é algo que impulsiona te coloca na oração crendo Senhor me atenda Senhor eis-me aqui Senhor ouça por favor estou clamando a ti Deus atende e a glória dele é manifesta precisamos confiar nele completamente confiar no seu poder confiar no seu amor ele veria esse milagre como um sinal uma ilustração a prova da glória de Deus refletida no filho Marta se calou e então eles tiraram a pedra Deus atende a fé Mateus 13 diz o seguinte no verso 58 Jesus olha como ele gosta de atender a fé e ao mesmo tempo ele também recolhe a sua mão veja só e não realizou muitos milagres ali na terra natal dele por causa da incredulidade deles a incredulidade no seu coração só vai te fazer ficar parado só vai fazer você ficar estagnado rancoroso sem movimento como uma água parada a fé a fé flui o espírito flui te coloca em situações onde você se envolve com aquilo mesmo sem ver um ponto positivo naquilo mas confiando em Deus é a situação que expressa para que creiais Cristo não disse isso se creres ou seja era para que a fé fosse desenvolvida é o verdadeiro significado irmãos fica nítido a intenção de Jesus em realizar esse milagre publicamente em chamar as irmãs para fora de casa como ele fez no verso 20 e 29 ele poderia ter ido lá na casa enlutada não você percebe que ele chama todos para fora da casa e além disso ele fala me leve até lá onde ele está Cristo envolvendo as pessoas e ao pedir que mostrasse o túmulo Jesus em seu poder e autoridade divina poderia realizar esse milagre de inúmeras formas irmãos mas percebo como que ele envolve essas pessoas eu percebo Jesus mostrando as fraquezas de cada um deles exortando e ao mesmo tempo fortalecendo eu imagino as pessoas tirando a pedra e pensando se fosse você por exemplo eu gosto sempre de fazer esse exercício tirem a pedra aí vai você lá tirar a pedra e Marta aqui falando ah está fedendo hein e você lá rolando a pedra o que você estaria pensando naquele momento você estaria pensando que Cristo sabe o que você está fazendo ou você já estaria pronto para sentir o fedor é Marta tem razão né Jesus é meio maluco que ele está mandando mexer aqui nesse morto de quatro dias quem seria você e ao mesmo tempo que as pessoas estão ali com esses pensamentos como Marta deixou bem expresso ao mesmo tempo elas vão ver o morto saindo andando vocês percebem que através do milagre Jesus está exortando e confirmando a fé dos discípulos não é assim conosco quando o problema você cria um um cavalo de batalha no problema sua confiança vai por água abaixo aí depois um dia vai passando o problema vai melhorando aí vai passando outro dia um dia de cada vez não é assim vai passando aí daqui a pouco você vê ué cadê o problema cadê mas você olha pra trás a briga que você arrumou o problema que você causou você potencializa nós potencializamos o problema essa que é a verdade nós potencializamos e a raiz disso que está aqui expressa é o que? incredulidade e Cristo não tem obrigação nenhuma de responder a incredulidade tá meu irmão? como foi bem expresso aqui não realizou nenhum milagre ali por causa do que? da incredulidade creias e verás a glória de Deus verso 41 então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado e Jesus levantando seus olhos aos céus agradeceu pai dou-te graças porque me ouviste esse é o verso 41 mas perceba tiraram a pedra então tiraram a pedra da entrada diz o texto após a insistência dos inconsistentes a pedra foi removida penso de que que foram quais pensamentos estavam tendo aqueles que o levaram até o local os participantes do luto e principalmente os que receberam e ouviram a mensagem do verso 4 Marta e Maria agora eles estão removendo a pedra e provavelmente sentindo o odor porque amado pense se eles abrissem o túmulo e não sentissem o odor por mais que não esteja relatado uma dúvida ia ser levada mas por que não está fedendo mas veja que Jesus ao abrir está fazendo a oração agora ele ainda não chamou Lázaro para fora tudo implica e indica que Lázaro permanece morto Lázaro permanece lá em estado de decomposição muito provavelmente o odor subiu as circunstâncias cada vez mais está a favor dos incrédulos ou de Cristo dos incrédulos claro que comparando né e Jesus 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 diante dessa situação fedendo o túmulo aberto as pessoas lá esperando olhando para ele Jesus eleva os seus olhos para o céu e agradece antes de realizar o milagre Jesus ofereceu uma oração bela por causa da sua confiança simples e sincera ele orou como aquele que tinha sido enviado pelo pai como homem ou seja ele orou como mediador sendo ele próprio filho de Deus ele levantou os olhos vendo o trono de Deus nos céus a oração precede o milagre a oração é o maior exercício da fé uma igreja que não ora é uma igreja fadada ao fracasso como aqui o termômetro da igreja é a oração não existe avivamento sem oração ah mas Deus então não é soberano mas ele utiliza as causas secundárias para executar as causas primárias o que que existia antes dele libertar o povo no Egito vocês lembram disso você lembra o relato de Êxodo o que que ele ouviu antes o clamor daquele povo ele ouviu o clamor daquele povo e aí sim ele agiu causas secundárias dentro das causas primárias isso nos ensina irmãos amados Jesus eleva os olhos ao céu e agradece ao pai ele faz uma oração ele diz pai dou-te graças porque me ouviste Jesus pode dizer isso falando como se o milagre já tivesse sido realizado perceberam no tempo que ele coloca os predicados aqui pai dou-te graças porque me ouviste não me ouvirá me ouviste como se já tivesse executado feito a oração da fé é essa irmãos a oração da fé não é aquela senhor eu peço ao senhor mas eu não sei se o senhor vai eu acho que não você já ora falando que não vai acontecer aí depois reclama se não acontece a oração da fé é confiante irmão de que no tempo de Deus e segundo a vontade de Deus ele executará é diferente de você orar já derrotado já incrédulo amados existem crentes que estão incrédulos quanto a oração se eu ler de novo Tiago aqui ele fala Elias era um homem sujeito às mesmas tentações que vocês mas ele orou e durante três anos e meio não choveu a oração de um justo tem muito em seus efeitos e aqui está o justo dos justos orando e nos mostrando como devemos viver nesta vida situação está difícil Salmo 142 Senhor clamei a Ti o Senhor é meu refúgio o Senhor sabe o que fazer a finalidade da oração irmãos a oração era necessária para demonstrar a relação íntima entre o pai e o filho e também para que a multidão presente cresse que Jesus é aquele que foi enviado o Messias verdadeiro divinamente comissionado para executar sua obra mediadora como foi no ex-cego vamos lembrar o que o ex-cego utilizou como argumento para falar que Cristo era divino capítulo 9 verso 31 volta um pouco o ex-cego refutando os fariseus detentores da lei ora nós sabemos que Deus não ouve a pecadores mas se algum homem adora a Deus e faz sua vontade a esse ouve sabe qual é a marca distintiva uma das de um crente oração não existe sinônimo não existe adjetivo melhor para um crente do que aquele que fala eis ali uma pessoa de oração quando você olha para uma pessoa aquele homem aquela mulher é uma mulher de oração você está exaltando Cristo através da vida daquela pessoa porque ela ser de oração significa que ela confia em Deus e que ela busca a solução para os seus problemas na oração como Cristo que eu penso não precisava fazer oração nenhuma Cristo Cristo era só chegar e falar ele não precisava envolver ninguém nesse milagre ele poderia remover a pedra a qualquer instante sozinho porém Lázaro vem para fora e Lázaro apareceu lá no meio da casa dos enlutados ele poderia fazer isso mas não ele envolve as pessoas e ao mesmo tempo ele ora como homem nos mostrando como devemos agir e para que as pessoas vejam a intimidade que ele tem com o pai e um cristão se eu definir você como cristão pelo tanto que você ora será que eu posso te dar esse nome de cristão amados nós precisamos começar a refletir sobre as implicações do nome cristão que nós carregamos o quanto você ora o quanto você lê a bíblia esses fatores irmão são indicativos de uma pessoa que confia de uma pessoa que ama a Cristo ama a sua palavra verso 42 eu sei que sempre me ouves mas disse disse isso por causa da multidão que está ao meu redor ou seja ele não tinha problema de oração porque ele diz aqui eu sei que sempre me ouves ou seja esse relacionamento de conversa é contínuo entre Cristo e Deus e o seu graças a Deus o nosso culto de oração aqui tem melhorado mas essa não é uma realidade em muitas igrejas ortodoxas você quer medir uma igreja irmãos vai no culto de oração aí você vai ver o tanto de crente que tem lá fiel eu sei que sempre me ouves mas disse disse isso por causa da multidão que está ao meu redor para que creiam que tu me enviaste vocês pegaram aí o link da oração e o quanto que ela traz de significado para a vida de um cristão eu sei que sempre me ouves esta é uma antecipação para que alguém não concluísse que ele não desfrutasse de tão elevado favor com o pai o próprio ex-cego de nascença ele assumiu isso Deus ouve esse homem ou seja de alguma forma ele via que Cristo era um homem de oração que estava ligado com o pai a ponto de ser capaz de realizar tantos milagres como bem quisesse portanto sua intenção é que há tão profunda harmonia entre ele e o pai e que nada lhe recusa ao mesmo e mesmo porque ele não tinha necessidade de orar visto só executar o que sabia que tinha que ser executado amados Cristo é a exemplificação de como um homem salvo deve viver Cristo ele poderia sair fazendo tudo executar os planos do pai sem nada disso irmãos ele tinha poder ele tinha autoridade mas não ele pede água ele dorme ele posso repousar na tua casa ele senta para comer Cristo é humano irmãos Cristo ele se coloca na mesma esfera que cada um de nós mas com um diferencial sem perder a sintonia com o pai nós temos que aprender a viver com Cristo irmãos nós temos que olhar para Cristo e ver como ele vivia mas pelo contrário muitos de nós somos envolvidos por esses detalhes por essas coisas que devem impulsionar nós e não tomar conta de nós mas disse isso por causa da multidão para que creiam que tu me enviaste a fim de que os homens se assegurem mais plenamente de que esta é uma obra verdadeiramente divina a ressurreição de Lázaro por essa razão ele invoca o nome do pai a oração não foi para benefício de Jesus mas para que as pessoas ali então crescem que ele tinha sido enviado do pai e se você prestar atenção num detalhe é muito semelhante a oração que ele fez com a oração de Elias no monte Carmelo enfrentando os profetas de Baal vamos ver primeiro a reis 18 37 veja responde me ó senhor responde para que este povo saiba que tu ó senhor é Deus e que fazes o coração deles voltar para ti você quer pegar o evangelho comece a orar você quer glorificar o nome de Deus ore ore no seu trabalho ore com a sua esposa ore com a sua família ore com seus filhos porque quando Deus atender você vai falar isso foi Deus que fez por nós e as pessoas vão ver na sua vida Deus agindo e atuando agora apartado do quarto de oração apartado disso irmãos isso só dá espaço para incredulidade para desconfiança assim como já fede já cheira mal verso 43 e tendo dito essas palavras clamou em alta voz Lázaro vem para fora ou seja amados tendo concluído a sua oração né tendo dito essas coisas que veio antes o que precede a oração que ele fez tendo concluído a sua oração então tendo colocado o milagre que estava para ser feito em seu próprio contexto em benefício daqueles que estavam ao seu redor Jesus se prepara para demonstrar sua divindade sua autoridade sobre a morte que consolo ver isso se realizando e perceba clamou em alta em alta voz não sei se tem alguma versão gritou Jesus ele falou alto porque precisava falar alto as pessoas ouvissem não era para ter dúvida ele falou em alta voz Lázaro vem para fora sobre alta voz irmãos isso era para trazer a ênfase de que a autoridade divina estava sendo estabelecida e ninguém ali será que ele falou isso será que era não mas para despertar o morto uma alta voz um grito penetrante não era de modo algum necessário ele poderia cochichar Lázaro vem para fora e Lázaro viria ou nem no pensamento ele poderia ele tinha poder autoridade irmãos mas mas Jesus gritou com tanta força para que todos na multidão pudessem entender que de fato o morto responderia o seu chamado e ao mesmo tempo podemos ver o grandioso poder da palavra de Cristo o mesmo princípio ativo da criação pela sua palavra ele criou o céu criou a terra criou tudo que nela há pela sua palavra e aqui ele está trazendo uma pessoa vida e o evangelho a palavra de Deus tem o mesmo efeito sobre os mortos espirituais é um chamado irmãos que soa como um grito dentro de nós que nos vibra que nos coloca em atividade amados grandioso poder é destacado aqui alguns estudiosos teólogos em alguns comentários vão dizer o seguinte se Cristo não tivesse referenciado a sua palavra a Lázaro outros mortos sairiam vivos mortos deem vida todos ali sairiam para fora do túmulo e eu não tenho dúvida mas ele direciona referencia Lázaro vem para fora amados um dia no futuro é o que precisamente vai acontecer isso aqui já é um pré anunciamento do que ele irá fazer isso aqui já é um tipo dos últimos dias algo que Jesus irá fazer a ressurreição de Lázaro foi uma prévia do poder divino e ele será exibido quando ele levantar todos os mortos no último dia Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 5 verso 52 no momento não abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta pois a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados a sua palavra é viva e eficaz ao não tocar com a sua mão mas apenas clamar com a sua voz seu divino poder é mais plenamente demonstrado ao mesmo tempo ele põe em relevo diante de nós a eficácia secreta e tremenda da sua palavra aqui amado já tem um grande ensino para nós ainda mais pessoas que vêm desse meio pentecostal pastor ora pela minha filha amado sabe o que eu falo amado a minha oração é a mesma que a sua você crê em Cristo creio então ore 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 com seu filho ore com seu esposo eu sou tão pecador quanto você minha oração não é ungida não porque a eficácia o poder está em Cristo no seu nome não no meu então se você crer verás a glória de Deus a não ser que você seja um incrédulo aí beleza eu aceito pastor eu sou incrédulo não creio em Cristo mas aí seria incoerência também mas está pedindo para que eu ore em nome de Cristo e cure seu filho então que incoerência é essa ou você crê ou você não crê meu amigo amados ao mesmo tempo ele põe em relevo diante de nós a eficácia secreta e tremenda da sua palavra porque como Cristo restaurou a vida aos mortos se não por meio de sua palavra e portanto ao ressuscitar Lázaro ele exibiu o emblema visível da sua graça espiritual o qual experimentamos a cada dia pela percepção da fé amados o poder da palavra nós pregamos aqui na última quarta-feira Hebreus 4 verso 12 o autor de Hebreus conhece muito bem esse efeito pois a palavra de Deus é viva e eficaz você vê que ele não coloca esses adjetivos na palavra de Deus viva e eficaz à toa é realmente o que ela é mais afiada que qualquer espada de dois gumbos verso 44 então então o homem que havia morrido saiu da gruta saiu da caverna saiu do túmulo tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano e Jesus orientou-os perceba perceba mais uma vez retirai as faixas dele e deixai-os seguir você está percebendo que Jesus envolve as pessoas em tudo? vocês estão percebendo? o próprio morto poderia, né? puxar agoniado ali tirar vocês aí vocês aí que estavam falando que cheira mal vocês aí que estavam falando que não era possível vocês aí cheios de problemas e que potencializam os problemas vai lá agora que o milagre está feito e participa vai lá pertinho do morto e vê que ele está andando põe a mãozinha lá no coração dele e vê que o coração está batendo vai lá Cristo parece que tem uma intenção de nos constranger e de nos mostrar que ele é poderoso então o homem que havia morrido saiu da gruta tropeçando talvez cegamente mas algo é fato ele está se dirigindo está indo de encontro com uma voz que é familiar é a voz daquele que ele amava o homem que havia morrido saiu o seu comando ó rei dos terrores como Jó se referencia a morte né Jó 18 14 entregou um cativo até então Lázaro estava cativo a morte ninguém tinha esperança alguma mas o que acontece aqui por isso que Cristo é vencedor sobre o diabo sobre aquele que tem o poder porque o acusador Cristo vence isso irmãos a prova está aqui a morte teve que entregar Lázaro de volta através de Lázaro vem pra fora é isso que é conter deter as chaves o poder a autoridade não existe Cristo ele faz o que quer irmão o túmulo foi roubado saqueado por Cristo a porta da morte do Hades foi desbloqueada por aquele que sozinho detém as chaves estou falando de ir lá no inferno e tirar os cativos não é isso são os mortos espirituais que já estão mortos e andando por aí estão entregues a essa condenação mas Cristo pela sua palavra pode vir e resgatá-los tem algum parente que está morto espiritualmente irmão está aqui o que você tem que fazer orar como Cristo orou e pregar o evangelho é isso que você tem que fazer mas muitos desanimam isso aí não tem jeito esse aí é um réprobo não é isso que alguns falam esse aí já foi destinado a ir para o inferno cuidado talvez você vá junto com ele pela sua incredulidade cuidado tá tendo os pés e as mãos atadas com faixas de linho e o rosto envolto num pano os espectadores olhando com espanto imagina as pessoas olhando para esse homem saindo da gruta o que estava fedendo eu acho que você correria né tem muitos que correria que quer embora amados mãos e pés atados com faixas o rosto envolto no pano arrastou-se por seu caminho para a porta do sepulcro de acordo com o costume judaico de sepultamento o corpo de Lázaro foi envolvido frouxamente com tiras de pano o que permitiu que ele ande sem jeito por conta própria então ele foi ali meio que né se arrastando assim e Jesus orientou retirai as faixas dele e deixai-o seguir a fim de exaltar a glória do milagre só faltava que os judeus tocassem com suas mãos e vissem a obra divina com os próprios olhos essa prova que Cristo está dando da sua divindade ela é tão irrefutável que vocês vão perceber mais a frente que eles começam a perseguir Lázaro eles querem acabar com a prova eles querem matar Lázaro é tão irrefutável isso e está diante de nós que eles tentam matar Lázaro pois Cristo poderia amados veja quando o texto diz retirai as faixas envolvendo as pessoas Cristo poderia ter removido as faixas com que Lázaro se encontrava em faixar ele mesmo poderia tirar vem cá Lázaro tirar aqui pra você pode ir não ele manda as pessoas os mesmos que ele pediu me mostra onde ele está me mostra o túmulo o mesmo que ele falou tire a pedra os mesmos abra tua boca irmão e ele encherá abra tua boca exercite sua fé creia e verás a glória de Deus amados a glória de Deus e a revelação dos seus atributos é que exposta é este ponto que o evangelista deixa enfatizar deseja enfatizar porque o próprio Jesus o ressaltou o que ele disse no verso 4 está se concretizando literalmente aqui quando ele disse esta enfermidade não é para a morte mas para a glória de Deus e qual é a glória de Deus que está ali manifesta agora os atributos de Deus o seu amor o que tinham falado de uma forma presunçosa e para atacar Cristo não foi isso que eles falaram não podia este homem que abriu os olhos ao cego fazer também com que este homem não morresse ou antes quando ele falava veja como ele o amava essas falas dos judeus aqui é uma forma pejorativa para atacar Cristo seria massa estaria aqui não abriu os olhos do cego não poderia abrir aqui também levantar este morto imagine a cara dessas pessoas agora irmãos ele queria que Lázaro ficasse ali em pé por algum tempo para ser analisado pelos curiosos ou mesmo para responder as perguntas tais como onde sua alma estava como você se sente ao voltar à terra perceba que o evangelista mantém seu propósito de exaltar e através disso irmãos as pessoas possam crer em Cristo o propósito de João está em capítulo 20 verso 31 e no verso 45 assim muitos dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria vendo o que Jesus fizera creram nele estava conversando com o meu irmão Fábio falando por que ele não desistia desses judeus que tanto se opunham a ele está aqui eu sei muito bem que o evangelho já colocou a creram nele depois nós vimos que não creram coisa nenhuma mas eu não tenho dúvida que esse creram para alguns foi verdadeiro eu não tenho dúvida que muitos ali como Nicodemos passou a crer em Cristo então você vê o caráter bondoso e que se compadece de Cristo e isso já nos ensina irmãos a continuar abrindo a nossa boca pregando o evangelho e orando por aqueles que não estão no nosso meio muitos pois dentre os judeus creram nele Cristo não permitiu que o milagre que agora operou ficasse sem fruto pois por meio dele ele atraiu algumas pessoas a fé pois devemos entender que os milagres tem dupla finalidade destinam-se ou para preparar-nos para a fé ou para nos confirmar na fé como o casamento de canal onde ele transformou a água em vinho e agora estou contente por causa de vós falou para os discípulos no verso 15 mas amados a fé vem de Deus é dom mas o milagre pode preparar o caminho o milagre pode abrir o nosso entendimento colocar a nossa atenção no local correto e eles creram vendo o que Jesus fizer a primeira aqui irmãos a dupla finalidade né que é preparar o caminho denota pelo que o evangelista disse pois sua intenção era dizer que aqueles de quem ele falava olhavam para Cristo agora com admiração e reverência ao ponto de se submeter como discípulos de outra forma o mero milagre não poderia ter sido suficiente para produzir fé mas uma coisa é certa colocou a atenção desses homens em Cristo então você vê quem é o principal personagem aqui é Lázaro é Cristo a atenção das pessoas agora estão em Cristo assim será se você tiver uma vida piedosa meu querido se você for um homem uma mulher de oração se você viver na dependência de Deus as pessoas colocarão sua atenção em Cristo porque tudo que você faz se relaciona com ele as pessoas perguntam mas o que te faz tão diferente aí você responde o que ah porque eu sou um homem de oração não se você ora você ora por Cristo você ora em nome dele você age em nome dele e se alguém te perguntar isso você fala é por Cristo e assim a glória dele é manifesta amados por conseguinte pelo termo crer sabemos que muitos aqui estavam naquela questão dos milagres né os milagreiros que seguiam a Cristo mas muitos estavam dispostos eu tenho certeza de abraçar a doutrina de Cristo que esse texto possa te ensinar e ter falado no seu coração esta noite que você abandone toda incredulidade que você rogue a Deus para que você confie no Senhor indiferentemente do que lhe vier do que você for submetido dias maus virão situações difíceis passaremos mas tudo o que determina é como passamos e aqui está um belo exemplo para nós que Deus te abençoe amém